Senhoras e senhores deputados, a Lei de Bases do Ambiente de 1987 previa a elaboração de relatórios sobre o estado do ambiente e de um livro branco sobre o estado do ambiente. Qual era a diferença? É que os relatórios sobre o estado do ambiente eram apresentados anualmente juntamente com as grandes opções do plano, ou seja, visavam fazer um retrato da situação ambiental em Portugal a curtíssimo prazo, portanto com indicadores de curto prazo para uma perceção da realidade ao nível ambiental nesse tempo e depois o livro branco sobre o estado do ambiente era uma coisa a mais médio prazo, ou seja, mais alongado no prazo e não só constante de indicadores setoriais, mas de uma visão mais integrada e transversal sobre o ambiente que é naturalmente exigente na transversalidade das políticas exigidas. Bom, o que é que acontece? Os verdes batalharam muito, 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 designadamente ao longo dos anos 90 para que os sucessivos governos entregassem juntamente com as grandes opções do plano os relatórios sobre o estado do ambiente. Foi uma longa luta, o certo é que acabou por ser uma prática instalada e de facto agora anualmente são apresentados os relatórios do estado do ambiente. Independentemente da forma como são estruturados, são elementos importantes com indicadores relevantes para, designadamente, o conhecimento por parte dos cidadãos de alguns indicadores ambientais. Bom, relativamente ao livro branco, decorreram 23 anos, senhoras e senhores deputados, uma coisa que a lei de bases do ambiente dizia que deveria ser apresentada 3 em 3 anos, decorreram 23 anos desde a apresentação do primeiro e único livro branco sobre o estado do ambiente. Em 1991, desde então, nenhum outro livro branco sobre o estado do ambiente foi apresentado. E nós consideramos que isso é mau. Senhoras e senhores deputados, diz-nos assim, então, mas decorreram 23 anos, por carga de água é que os verdes agora se lembraram nesta altura, de vir apresentar uma proposta para desafiar o governo a apresentar um livro branco. O certo é que houve uma discussão, na especialidade, a que as senhoras e os senhores deputados também tiveram a oportunidade de assistir, sobre a lei de bases do ambiente, onde foi recorrente a crítica relativamente à dispersão de diplomas, de relatórios, de tantos outros documentos sobre matérias ambientais. E aquilo que nós consideramos é que o livro branco pode ser uma resposta a essa crítica feita na especialidade na lei de bases do ambiente. Ou seja, o livro branco sobre o estado do ambiente é uma hipótese de congregar informação transversalizada, não setorial, integrada, de mais médio prazo, sobre matérias ambientais. É, portanto, um elemento importante para o exercício de políticas ambientais e também para o conhecimento, logo, participação dos cidadãos em matéria ambiental. Portanto, os verdes propõem o quê? Que a Assembleia da República lance justamente esse desafio ao governo no sentido de elaborar o segundo livro branco sobre o estado do ambiente em Portugal. Muito obrigada.